Com relação ao Requião, ele aí está se colocando à disposição agora pelo partido do PT. O que o senhor tem a dizer sobre isso, essa nova cara do Roberto Requião para o governo de Estado? O governo Requião teve dois mandatos, falou que o pedaço abaixa ou acaba, ele não fez nenhum dos dois. E ele mais uma vez iludiu o povo paranaense, falando que foi 42 vezes com ação na justiça burguesa. Quer dizer, acreditar na justiça burguesa, a justiça só prende pobre. Até que o Lula foi preso, ele contratou os melhores advogados, ficou só um ano na cadeia. E nós defendemos que o Bolsonaro também é um governo corrupto e ele tem que ser preso também, principalmente por ser o maior casador das mortes, quase 700 mil mortes. E se for falar da subidivificação, foram mais de um milhão de mortes. Então, Bolsonaro tem que estar na cadeia também, assim como o Lula ficou na cadeia. O Aécio tem que estar na cadeia, o Renan Calheiros, um bandido do Congresso Nacional, tem que ir para a cadeia. E tem que confiscar os bens do Lula, tem que confiscar os bens do Bolsonaro, confiscar os bens do Renan Calheiros. Então, corrupto e corruptor também, você tem que expropriar eles, né? E passar esse dinheiro. E o Requião? O Requião, no governo dele também, ele desvou dinheiro do Paraná Previdência. O governo Requião, lamentavelmente, ele elude um assassino chamado Ernesto Geisel, que disse que foi um exemplo de nacionalista. Ernesto Geisel foi um assassino, foi nessa época que a gente respeita a liberdade de expressão, que foi assassinado por Vladimir Herzog da TV. A abertura começou com o Geisel. Que chamava o Bolsonaro de mau soldado. Vladimir Herzog foi assassinado por Geisel, que é da jornalista. Ele era contra... A história está tudo mal contada aí. Ele perseguia os jornalistas, não tinha liberdade de expressão. E o Geisel não era nacionalista, era pró-imperialista. Ele defendeu o golpe dos Estados Unidos em 1964. E ele defendeu também, em 1964, que a Volkswagen financiou o golpe. Eles aceitaram o dinheiro da Volkswagen, que é um nazista, né? A Volkswagen patrocinou o Hitler também na Segunda Guerra Mundial. Então, falar que Geisel é o nacionalista é uma falta de respeito. A abertura política começou com ele. As pessoas que morreram e foram assassinadas. Todos os livros de história, inclusive, feitos pela esquerda, dizem que a abertura é o Lula Segura. O Requião, ele tem uma caidinha pelo Maduro também, né? Infelizmente, igual a Glaze Hoffman. Não estou falando que é todo PT, mas ele tem uma caidinha pelo Maduro e a Glaze Hoffman também tem uma caidinha pelo Maduro. Vamos lá.